Meus sonhos eu paguei com suor, te erguei no império do pó, sempre dei meu melhor nos desafios que a vida mandou E é garrafão quando entretra, to bem assim mesmo torta, eu não quero paga, tem o sorriso sem fechar, se eu vim quebra O cara do meu bumbum tá, tudo bem, com a distância eu fico zen, mas quanto tempo falta, qual que é a vontade é ça? Agora a voz dela já não pode sair, tá legal? Ah, não dá mais Não sei por que ela Eu escolhi você Porque de jeito...